Olá turminha, agora chegou o momento da tarefa, Tchaju, qual é a tarefa de hoje? A nossa tarefa de hoje, vocês vão utilizar o caderno e lá vocês vão registrar os materiais que nós utilizamos na nossa experiência de hoje, a explosão de cores, combinado? E na aula remota, iremos querer ver esta lista.